Ai, que aquele aqui? Gostei! Outro, outro! Meu nome é incêndio! Cara, eu amo! Eita! Que nojo! Esse aqui é nojo! Que irado! Vou chamar esse aqui de... Ah, meu f... Vou levar o... Eu vou levar detection Kumaka Ahh! Não 고antes nãoулas! Tudo! 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 Muito lindo! Tudo! 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 Até onde ele foi? Sumiu! Da lata velha. Coisas melhores do que ele dá. Essa é a história de um mistério do espaço sideral. Por que você está tão... O tipo em que todo mundo se dá... Galáxia de... Coitos. 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 Coitos.